e aí eu estou aqui na juíza costa o mar de mim aqui mas o guia de mateio e aí e aí e aí e aí o 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